Oi pessoal, Arthur aqui em Vosfala. Hoje a gente vai fazer edição de vídeo. Vou mostrar aqui passo a passo no celular, pelo aplicativo que eu vou mostrar aqui, como a gente faz na prática para editar um vídeo, os vídeos aqui do canal e como eu faço. Lembrando assim que eu, particularmente, eu crio somente um tipo de conteúdo, que é o chamado conteúdo raiz. O que é o conteúdo raiz? O conteúdo raiz é aquele conteúdo um pouquinho mais denso, um pouquinho mais comprido, que traz uma informação, traz uma informação de valor. E a partir desse vídeo, desse vídeo um pouco mais longo, eu faço extrações de pequenas partes ali do vídeo para criar os conteúdos chamados Nutella ou Nuggets. Depende de como você quer chamar, mas é a mesma coisa. Então, o Nugget são frações desse vídeo grande, que também transmitem uma ideia, algum valor. Porém, eles são vídeos mais curtinhos. Então, bora lá, vendo a prática aqui. Agora eu vou mostrar a tela do meu celular, para a gente ver como funciona a edição do vídeo. Certo? Aqui estamos. Bora lá, então. Eu vou abrir aqui meus aplicativos. Eu vou mostrar dois aplicativos. O InShot, que é esse daqui. Certo? Esse aqui, eu não... Opa, essa cor aqui não ficou muito boa. O InShot, eu não gosto muito dele, na versão gratuita, tá? Porque ele fica aparecendo o logo dele quando eu vou editar um vídeo. Tá? Mas tem outro aplicativo aqui muito bom, que é o YouCut. YouCut Video Editor. Certo? E esse aplicativo aqui é legal. Então, vamos abri-lo. Certo? Eu vou clicar aqui no mais, para adicionar um novo arquivo. Então, o filme, o arquivo que eu quero, está aqui. Tá? Esse daqui de 29 minutos e 53. Aqui embaixo, ele está me perguntando qual o tamanho do arquivo, tá? Aqui de cara, eu já posso cortar um pedaço do filme, para ficar mais fácil para mim editar. Então, deixa eu abrir aqui. Aqui atrás, eu tenho anotado, já no WhatsApp, as informações dos minutos e dos segundos, aqui, que eu tenho que recortar. Então, o primeiro é de 18 e 25. Então, já vou abrir aqui, já vou colocar aqui em 18 e 25. Tá? Eu vou clicar no início ali, para eu conseguir... Colocar bem certinho, onde eu quero editar. Tá? Então, eu vou marcar aqui 18 e 25. Começando no zero. Vou confirmar. Cortou bem onde eu selecionei, tá? Lembrando que é aqui, ó. Vou pegar um azul. Aqui desse lado, tá? Do lado esquerdo. Eu já coloco aqui a hora e os minutos iniciais. E aqui eu também posso setar a hora final do meu vídeo. Vou só cortar no primeiro momento. Aqui embaixo ele me apareceu, tá? Se eu quiser, eu posso incluir mais, mas eu só quero editar esse aqui. Então, vamos lá. Perfeito. Esse aqui vai ser um nugget. Eu posto uma foto. Uma foto sobre o meu produto ou sobre alguma coisa que eu relato. Eu vou lá no meu produto. Vou criar um público de envolvimento. Digo para ele, ó. Quem interagiu na minha página? Quem curtiu? Quem compartilhou? Quem comentou? Eu quero que tu crie um grupo separado. Porque... Tá. 21 segundos. Agora, deixa eu ver... Quanto tempo? 18 a 25. 18 a 25 até... 51. Então, vamos dar 35. 45. 26 segundos. 26 segundos. Mais um pouquinho. separado. Separado. Porque esse pessoal já me conhece. Então, eu vou anunciar para eles também. Certo. Então, até 26. Agora, eu vou cortar esse trecho. E vou salvar essa parte. Então, em 26 segundos eu tenho que parar. 26 segundos. O próximo é 19,7. Mas como eu já cortei um pedaço ali. A gente vai ter que achar onde ficaria o 19,7. Então, aqui no público de envolvimento, a gente cria vários subgrupos. Nos quais a gente pode trabalhar para ofertar o nosso produto depois. Lembrando que não é garantia de venda, mas fica mais fácil de você ofertar o seu produto para quem não conhece. Aqui, então. A nossa ideia central aqui é só falar dos produtos, das publicações e do envolvimento das pessoas na nossa publicação. Mas fica mais fácil de você ofertar... Então, eu quero cortar aqui onde eu digo que fica mais fácil. Garantia de venda. Que não é garantia de venda, mas... Fica mais fácil. 43 segundos. Certo? Então, vamos só anotar aqui para a gente. 26 é 1. Opa. 26 é 1. E o outro é... 40... 40... Quanto? 43. 43. Depois de 43... Vamos voltar para o nosso vídeo. É mais fácil de você ofertar o seu produto para quem não conhece. Quer dizer, para quem não conhece. Aqui como eu errei, na fala, eu vou cortar essa parte também. Então, são 2, 3 segundos aqui que eu vou... Para quem não conhece. 47. 47. Não conhece. Não conhece. Não conhece. Do produto. Para quem... Então, 47... Até... Não conhece. Não conhece. Quer dizer, para quem conhece. Até os 50. 47 até 50. Vamos voltar aqui. Então... 47 até 50. Até... 50. Nós vamos remover. Vamos remover. Perfeito. 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 Então. Bora lá. Vamos cortar o vídeo agora. A gente já fez um corte inicial ali. E aqui a gente vai terminar o vídeo, hein. Porque para quem não conhece. Então, assim... Até o recomendado. Quando você começar. Para quem... Não conhece. Quer dizer, para quem conhece o seu produto. E aqui para quem não conhece. Para quem não conhece. 54 a gente acaba o vídeo. Então, deixa eu anotar aqui. 54. Nós acabamos o vídeo. Perfeito. A gente vai aparar. Certo? Só mostrando aqui de novo. Onde eu cliquei. Aqui ficam as funções do aplicativo. Aparar. Posso inserir música. Posso colocar um filtro. Um efeito. A gente vai fazer diversas coisas, tá? Vamos começar pelo mais... O mais básico aqui. Que é os cortes. Então... Ah. Para eu ir para frente e para trás. Eu só... Eu empurro a linha de baixo aqui. Para frente e para trás. Para mexer. Então, bora lá para o nosso vídeo. Ele termina em... 54 segundos. Então, a gente vai aqui. Tá? Vou clicar aqui no lado direito. Aqui no ladinho. Que daí eu seleciono o segundo exato que eu quero que ele pare. Zero. 54. 54. Vou botar um pouco mais. Para a gente ter um espaço aqui para trabalhar. Legal. Então, eu vou... salvar essa parte. Então, agora o nosso vídeo está com menos de um minuto. porém, eu ainda tenho alguns cortezinhos no meio dele para fazer. Tá? Então, do segundo... 47 até os 50. Eu vou remover. Vou começar por esse. Eu vou clicar aqui em aparar de novo. E agora eu vou cortar. Vou dividir. Só Consume. Um. 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 Ele acaba me mostrando Todo o vídeo ainda Então vou fazer o seguinte Eu vou salvar ele com Com 59 segundos Aqui Confirmar Salvei Agora eu fiquei com o vídeo de 1 minuto Eu vou salvar Qualidade Posso deixar isso daqui Salvei Uma propaganda aqui Tranquilo O vídeo é como ficou curtinho Ele vai converter Não vai demorar muito Essa parte de cortar De aparar aqui Ela é um pouquinho mais chatinha Porque A gente está com os recursos limitados aqui De fazer isso no celular A gente poderia usar algum aplicativo melhor Como algum aplicativo do Adobe Para criação de vídeo Porém não está com recursos ainda necessários Para poder ter máquina para isso Para poder comprar licença para isso também Certo? Foi salvo aqui nosso vídeo E agora eu vou pegar esse último vídeo Que eu fiz Esse aqui de 1 minuto E vou trazer para cá Aqui de novo Agora a gente vai Continuar Cortando o nosso vídeo Então aqui eu vou pegar até o segundo 26 26 Vamos ver Então eu vou anunciar para eles também Eu posso Perfeito Então agora nosso vídeo tem 26 segundos Esse daqui de 26 Eu vou salvar Tick tock Eu não vou instalar agora Beleza? Depois de fazer essas edições aqui A gente vai tentar aí colocar A legenda do vídeo E no final uma chamada Prontinho Agora vamos de novo Vamos pegar o vídeo de 1 minuto Aqui no nosso vídeo de 1 minuto Nós temos também para cortar Do segundo 26 Até o 43 Do 43 até o 47 Então a gente vai pegar aqui Do 43 ao 47 Já vou parar 43 Até 47 47,5 Vamos ver como é que ficou Vou salvar Então é mais fácil De você Ofertar um produto O seu produto Para quem Não pegou toda a frase Então eu vou ter que aumentar um pouquinho Botar aqui Vou botar aqui Botar aqui 47,9 E no começo também Eu vou ter que diminuir um Botar aqui 42,5 Para ficar bem certinho Na nossa frase Não fica meio esquisito Começando no meio da palavra Fica mais fácil De você Ofertar um produto O seu produto Para quem Para quem Tá Aqui eu posso tirar um grão Dois aqui Perfeito Vamos ver Fica mais fácil Fica mais fácil De você Ofertar um produto O seu produto Para quem Para quem Isso Como eu errei Eu vou colocar A outra frase Então Esse vídeo Ficou com 5 segundos E 1 Tick tock De novo Já tá Salvo Vamos pro início E agora A gente tem A última Partezinha Para colocar Do vídeo Que é O final Que é do Do 50 Ao 54 Então Bora lá ver 50 Vou marcar aqui 50 Então vocês viram Eu fiz Eu primeiro Eu tirei do vídeo Grande Uma fatia Pequena E depois Dessa fatia Pequena Eu tô tirando Mais 3 fatias Depois eu vou Juntar elas E colocar Alguns efeitos Certo Vamos ver aqui Como é que foi Para quem conhece O seu produto E para quem não conhece Então Opa Para quem conhece O seu produto E para quem não conhece Para quem conhece Eu vou só puxar um pouquinho Pegar no 8 Aqui Quer dizer Para quem conhece O seu produto E para quem não conhece Então Então Vamos ver Quer dizer Para quem conhece O seu produto E para quem não conhece Não conhece Quer dizer Para quem conhece O seu produto E para quem não conhece Perfeito Vou salvar aqui Esse ficou com 4 segundos Tic-tac 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 Dá licença Tic-tac Agora vamos juntar Esses 3 vídeos Então Bora lá Vou selecionar Esse aqui Esse aqui E esse aqui Nessa ordem Primeiro ficou o vídeo maior Depois o vídeo de 5 segundos Depois o vídeo de 4 segundos Então Aqui eu tenho todos os vídeos E no final As junções deles Eu posso colocar uma transição Entre vídeos Mas Vamos ver como é que ficou O nosso vídeo Eu posto uma foto Uma foto Sobre o meu produto Ou sobre Alguma coisa correlata Aqui Até 7 segundos Eu falo Eu posto uma foto Uma foto Sobre o meu produto Sobre uma coisa correlata O que eu vou fazer aqui Eu vou escrever Isso Vou mudar essa fonte aqui Uma fonte Legal Perfeito Vamos Vamos escrever Eu posto Uma foto Sobre Sobre Meu Produto Produto Esse tamanho de frase Ficou legal Vou colocar isso aqui Aqui embaixo Vou encostar aqui Pra eu saber Que fica Aqui Fica melhor Tá Eu posto uma foto Ficou até os 6 segundos Vamos ver se é isso Uma foto Sobre o meu produto Sobre Alguma coisa correlata Eu acabei Eu acabei Escrevendo duas vezes Sobre 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 o meu produto Vou botar um ponto Aqui Vou puxar um pouco E aqui E aqui A gente coloca Outro texto Vou Correlato Tá Tá Isso aqui Eu vou deixar ele bem curtinho E eu vou colocar ele lá embaixo também Aqui onde eu coloquei o outro Perfeito Agora vamos ver como é que ficou Uma foto sobre o meu produto Ou sobre alguma coisa correlata Correlata vai até 7 segundos Então a gente pode puxar um pouquinho mais Perfeito Eu vou lá Eu vou lá Vou criar um público de envolvimento Então aqui eu vou colocar Nos meus públicos Vou botar esse aqui aqui embaixo Eu vou lá O meu próprio Vou criar Um público de envolvimento E vou colocar aqui Vou criar Um público Acerto Públi 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 De Envolvimento Tá Ó Eles Ficou um pouco mais alto Então eu ajusto aqui No meio E embaixo Perfeito Perfeito Aí também Públi 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 De envolvimento De Pra ele Ó Quem Interagiu Na minha página Quem curtiu Quem compartilhou Interagiu Na minha página Isso aqui Tá Com Bastante tempo Vou tirar Um pouquinho Então aqui Um texto Dizendo 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 Isso aqui Fica subentendido Ao Facebook Ao Facebook Facebook Com F Maiúsculo Facebook Quem curtiu Compartilhou Eu comentou Eu boto Na outra frase Pronto Acho que Tá um pouquinho Mais pra cá E eu vou botar Isso aqui Embaixo Também Só vou alinhar Vamos alinhar Aqui Bom Aqui A linha Automático Quando eu vou Me aproximando E agora Vamos ao Próximo Quem compartilhou Quem comentou Eu quero que você E aqui Eu vou escrever Comentou Quando você segura muito tempo Ele muda pra Baterina De selecionar O vídeo Aqui Eu vou colocar O texto Curtiu Compartilhou Comentou 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 Vai ser bem Curtinho Quem compartilhou Quem comentou Eu quero que você Criam Comentou Opa Comentou Ficou Lá em cima Então vamos Ajustar isso Comentou Aqui Um público Separado Perfeito Vamos lá Comentou Eu quero que você Crie um grupo Separado Porque esse pessoal Já me conhece Porque esse pessoal Já me conhece Porque Porque esse pessoal Já me conhece Esse porque Ele não é separado Então vamos ver Como é que estamos Esse pessoal Já me conhece Então Eu vou Anunciar pra eles Também Vou puxar um pouco Eu quero que você Crie um grupo Separado Porque esse pessoal Já me conhece Então Aqui ficou grande Vou tirar um pouco Faltou uma frase Ali Porque esse pessoal Já me conhece E Então Eu vou Anunciar pra eles Também Eu vou Anunciar pra eles E Eu vou Anunciar Pra eles Exclamação Perfeito Só vamos trazer Esse aqui Pra baixo E Ajustar Com o tamanho Do texto Fica mais fácil Então Esse pessoal Já me conhece Então Eu vou Anunciar pra eles Também Fica mais fácil De você Ofertar O seu produto Pra quem Quer dizer Pra quem Conhece O seu produto Então aqui Fica mais fácil Você Ofertar Um produto Pra quem Já conhece Você Então eu vou Aqui em texto De novo Só deixa eu mostrar Aqui Tô fazendo Não tô mostrando Texto Esse aqui é o botãozinho Que eu clico Pra colocar lá em cima Texto Aqui Por que Por que Fica mais fácil Fica mais fácil E aqui no final Anunciar Pra quem Anunciar Pra quem Já Nos Conhece Perfeito Então aqui Eu coloquei A ideia Toda Demorou um pouquinho Mas é assim Uma edição De vídeo Não é tão fácil O que Que eu fiz Aqui Ai Mexi Tudo Eu acho Que eu Estraguei Um pouco O zero Não Tá certo Tá Fica mais fácil De você Ofertar Um produto O seu produto Pra quem Quer dizer Pra quem Conhece O seu produto E pra quem Não conhece Deixa eu alterar Isso aqui E colocar O resto Da frase Anunciar Pra quem Já Nos Conhece Do que Não conhece Perfeito Perfeito Tá pronto O nosso Conhece Eu gosto De colocar Um efeito Aqui No início Dos meus Vídeos Que é Esse daqui VHS De dois Segundos Eu posso Eu posso Uma foto Eu posso Uma foto Geralmente Coloco ele Pra dar Um Pra dar Minha Peculiaridade Dele Tá Então Nosso Vídeo Tá Aqui Fica Um vídeo De Trinta E Quatro Segundos Colocamos A legenda Tá Ele é a extração De um vídeo Grande E agora A gente vai Botar A capa Por que Fica Mais fácil Um nome Pra esse Vídeo Então Dizendo Que é Mais fácil A gente Vendeu Vendendo Os produtos Pra quem Já nos Conhece Perfeito Mas Isso A gente Faz No Copy Eu Vou Mudar Aqui Eu não consigo Alterar Qualidade Mas Vou Botar A Qualidade Eu consigo Alterar Mas Os pixels Não Então Vou Salvar Quase Pronto E agora Eu vou Colocar Esse Nugget Esse Meu Videozinho Nutella Nas Minhas Redes Sociais Terminamos Então A edição Do vídeo Agora Só falta Publicar E No Próximo Vídeo A gente Fala Da Publicação Disso Tá De De Como Eu Faço Para Publicar E Como Eu Fraciono Os Públicos Para Quem Publico Isso Também Então Curte O Canal Curte A Página Compartilha Se Você Acha Que Alguém Também Pode Ver Esse Vídeo E Se Você Tem Uma Pergunta Deixa Aqui Nos Comentários Eu Ficarei Feliz Em Responder Abraço Até O Próximo Vídeo Próximo